Fala galera, beleza? Meu nome é André Bauer e sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um treino regenerativo. Como vocês podem ter visto no vídeo anterior, eu participei de uma competição ontem, então hoje só vou rodar as pernas e vou levar vocês então para ver a cascata do Comandaí. É uma cascata bem conhecida aqui da minha cidade, de Santo Anjo. Vamos comigo! Então vamos lá pessoal! Hoje eu vou fazer um treino regenerativo, só vou rodar as pernas e vou aproveitar então para levar vocês para quem não conhece, conhecer a cascata do Comandaí. É uma cascata bem conhecida aqui na minha cidade, porque o pessoal gosta de ir no final de semana, nos dias quentes. Vamos lá para passar a tarde. Vamos pessoal, vamos lá! Então pessoal, como eu falei para vocês, hoje eu vou fazer um treino regenerativo. ou também conhecido como recuperação antiga. Como é que é esse treino? Você faz ele sempre depois de ter feito um grande esforço. Então hoje para não ficar parado totalmente, eu saí para rodar. Só girando as pernas. É um treino que você não passa de Z3, ou seja, baixa intensidade e com pouco volume. Hoje eu vou fazer uns 40, 40 km, que é um pouco volume, com baixa intensidade, no máximo de Z3. Não forçando muito. E o ideal mesmo, seria um terreno sem muita subida. Mas como eu decidi ir hoje para a cascata do Comandaí, vai pegar algumas subidas. Mas não tem problema, daí eu subo bem devagar, sem forçar, sem forçar muito as pernas, e sem forçar o coração. Pá, quer uma mão aí? O que vocês querem fazer? Currando o carro aqui. Vamos lá. Vamos fazer força. O senhor bota uma segunda, né? Não bota a primeira, bota uma segunda ou uma terceira. É uma segunda, ó. É, pode ser. Vamos. Vamos. O ideal é que seria mais para a frente ainda, né? Não tem aquele outro descidão ali? Para lá? Para lá não tem uma descida maior? Não sei se tem descida para lá. Claro que tem. Tem? E é um baita a descidão. Eu vou dar uma olhada para ele agora. E aqui para a frente tem uma descida, que eu tenho quase certeza que é uma descida mais forte. Cuida! Filmando o senhor aqui, ó. Dá um oi para o canal. Oi. Tá? Vamos lá então. Estamos lutando. Estamos lutando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Acho que bota uma terceira. Terceira. Vai. Isso. Vamos pegar baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá Deu certo? De nada, mano, velho Nós, tamo junto Valeu Ah, que bom Pegou o carro O senhorzinho ficou que passeio da vida É isso aí, pessoal Quando a gente sai pra estrada, né Nunca se sabe Amanhã pode ser eu Sempre tem que ajudar Ajude o próximo Sempre ajude Várias vezes Já furei pneu Nunca precisei Mas sempre, sempre Todas as vezes Que acontece alguma coisa Comigo na estrada Sempre alguém para Oferecendo ajuda É bonito isso Então vamos lá Vamos seguindo Então, pessoal Estamos quase chegando Tem mais duas subidas só E a gente já vai chegar Na cascata do comando aí E agora desce E desce Bora descer Vamos lá Vamos lá. E aí o pessoal tão chegando aqui na cascata. Só mais alguns metros e a gente chega. Então pessoal, chegamos aqui na cascata comandaí. Vamos descer lá e vamos conhecer a cascata. Cheguei aqui na cascata e realmente pessoal, é um lugar muito bonito. O pessoal vem aqui no final de semana e passa as tardes aqui no verão. Quando eu chegar ali perto eu vou mostrar para vocês. Fica a uns 25 quilômetros de Santo Anjo, estrada de chão, mas a estrada é boa, é bem boa. Então olha só pessoal, como é bonita a cascata. Realmente um lugar muito bonito, muito bonito mesmo. Aqui tem alguns avisos para as crianças tomarem cuidado. Realmente pessoal, é um lugar lindo para passar a tarde, para passar um dia. Será que eu vou conseguir subir? Vamos ver. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Isso, passei com as pedras soltas. Vamos ver. Passou com as pedras soltas. Vamos ver. Então pessoal, essa foi a cascata comanda aí. Eu falei aqui com o Edson, ele mora aqui. E ele falou que os dias para vir aqui é sexta, sábado e domingo. Não precisa ligar, não precisa marcar horário nem nada. Os carros ficam lá embaixo na sombra. Tem uma sombra lá embaixo, um estacionamento bem bom, os carros ficam protegidos. Ficam dentro aqui da propriedade. Tem uma corrente aqui para passar. Então aqui é o número da cascata, esse aqui. Então não pode ir som, não pode entrar armado. E proibido entrar com garrafa de vidro, né? Nada mais justo. Daí aqui a entrada é R$10,00 por pessoa. E digo pessoal, vale a pena. Vale a pena mesmo. Quem quiser passar um final de semana tranquilo. Final de semana quente, que aqui sabe fazer calor, né? Pode vir aqui na cascata comanda aí. Um lugar bem legal, muito bonito mesmo. Só tem bastante mosquito, pessoal. Bastante mosquito mesmo. Traga um repelente. Um lugar bem legal, muito bom. Vamos lá. E aí pessoal, às vezes também tem que empurrar a bike, então, colocando pedra, fiz um monte de pedra solta, quase caí, então empurrar esse trechinho aqui, deu uns 200 metros, vou empurrar também. Então, vamos lá. Chegamos pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva no canal, porque isso vai estar ajudando e muito o canal a crescer. Muito obrigado pessoal e até a próxima.